Então, nesta lição, nós vamos olhar um pouco sobre computadores, né? Mas não computadores dentro de casa, mas computadores fora de casa. Então, vamos agora na internet, vamos abrir nosso navegador. Aqui, o meu é Safari. E vamos olhar o site da Apple. Apple.com Aqui um exemplo, né? Da Apple, né? Muitas coisas bonitas, né? Porque a Apple faz coisas bonitas. Mas o que eu quero olhar aqui são as palavras. Mas o que eu quero olhar aqui são as palavras. Então, tem a palavra computador ou aparelho. Essas palavras, essas categorias, né? De muitas coisas são aparelhos. E muitas coisas são computadores. Ou muitas coisas são smartphone. Ou, entendeu? As categorias muito grandes. Mas, cada empresa usa termos diferentes para descrever seus próprios computadores ou tablets ou celulares ou qualquer. Cada empresa muda um pouquinho. Por exemplo, com o Apple, eles têm uma série de computadores. E eles chamam de todos esses computadores de Mac. Alguma versão de Mac. Vou clicar aqui. E você vê que tem o Macbook. Macbook Air. Macbook Pro. iMac. Mac Pro. Mac Mini. Entendeu? Um monte de Mac. Aí tem uma história de por que eles falam assim. Que eu não vou contar essa história inteira porque vai demorar. Mas, essa ideia. Eles querem descrever assim. É um computador, sim. Mas, é um computador específico. É o computador deles. E eles falam desta forma. Aí, você vê a mesma coisa acontecendo com o iPad. Existe a categoria de Tablets. Que inclui iPad e qualquer coisa portátil, assim, né? Que você toca na tela. Isso é um Tablet. Mas, Apple não chama nenhuma coisa deles de Tablet. Os deles são iPad. Eles colocam nomes. Por quê? Porque querem. Entendeu? Não é nem certo nem errado. É simplesmente assim que eles querem fazer. Tá? Agora, vamos passar para outra empresa. Que é a empresa de Microsoft. Microsoft.com Aí, aqui, eles fazem coisas um pouco diferentes. Por exemplo, clicamos aqui no Store. Que eles têm. E aí, Devices. Device significa aparelho. E aqui, vê que não tem nada de Mac. Essa palavra não existe. iPhone não existe. iPad não existe aqui. Mas, agora nós temos essa palavra Tablets. Hum, o que é isso? Vamos clicar aqui. E aí, essa outra palavra PC. O que é um PC? PC, que significa Personal Computer. Ou computador pessoal. Qualquer computador que usa Windows, Windows, que é desenvolvido por Microsoft, é chamado de PC. Por quê? Porque sim. Claro, tem uma história de por que é sim, e troca, e empresas, e nomes, e tudo isso. Mas, simplesmente falamos assim. PC é um computador que usa Windows. Já o Mac, né, voltando aqui para Apple, eles não usam Windows. Eu não estou tentando explicar ou defender Apple ou Microsoft, falando que um é melhor do que o outro, né? Você vai com sua opinião qual que você gosta, né? Esse não é o assunto. Eu quero que vocês veem que as empresas usam palavras diferentes, não porque estão certos ou errados, mas porque querem. Eles querem explicar coisas diferentes. Aí, vendo aqui, nós vemos a palavra laptop. Que laptop significa um notebook, né? Mas nós usamos a palavra laptop. Laptop são esse tipo de computador aqui. Um tablet é esse tipo aqui, e desktop é esse tipo aqui. Algo maior, né? Esses computadores bem maiores. E aí, Microsoft também vende muitas outras coisas, como você pode ver aqui. E também, eles vendem programas, software. E outros programas. E jogos. E entretenimento. E educação. Entendeu? Eles vendem muitas coisas diferentes. E eles usam suas palavras da maneira que eles querem para descrever os seus produtos.